O Flamengo segue em preparação para a estreia do time no Campeonato Brasileiro. Flamengo que vai encarar o Atlético Mineiro no dia 9 de agosto, às 4 da tarde, domingo, no Maracanã. Flamengo que vai, claro, começar a sua caminhada dentro de casa em busca do oitavo título do Campeonato Brasileiro. E agora está na hora de conferir tudo o que rolou aqui na Flá TV. Flamengo que vai, claro, começar a sua caminhada dentro de casa. Flamengo que vai, claro, começar a sua caminhada dentro de casa. Flamengo que vai, claro, começar a sua caminhada dentro de casa. Flamengo que vai, claro, começar a sua caminhada dentro de casa. Flamengo que vai, claro, começar a sua caminhada dentro de casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri E hoje é dia de festa. O lateral esquerdo Felipe Luiz completou um ano de Mengão. São 36 jogos e 6 títulos. No ano passado, o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. E nesse ano, Flamengo campeão da Supercopa, Recopa, Taça Guanabara e Campeonato Estadual. Claro, nós da Flá TV desejamos para o Felipe Luiz muita saúde e muitos títulos aqui no Flamengo. Você curte, se inscreve e, claro, aproveite todo o conteúdo da Flá TV. E ative o sininho para receber as notificações. Flá TV é mais Flamengo para você.